O princípio da insignificância pode ser aplicado a contrabando de até mil maços de cigarro, define a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema 1143, o ministro Sebastião Rei Júnior, cujo voto prevaleceu no colegiado, explicou que introduzir clandestinamente cigarro pela fronteira brasileira constitui crime de contrabando e lembrou que o Brasil é signatário da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que determina a repressão do comércio ilícito de produtos de tabaco, inclusive o contrabando. Mas o ministro pontuou que a posição adotada pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no sentido da aplicação do princípio da insignificância para a hipótese de contrabando de cigarros em quantidade que não ultrapassa mil maços, é razoável do ponto de vista jurídico e tem uma base estatística sólida para adoção. Seguindo este entendimento, os ministros estabeleceram a tese de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços, seja pela baixa reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão do contrabando de grande vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. A terceira sessão, seguindo o voto do ministro Sebastião Rey Júnior, entendeu que as apreensões desse porte, embora correspondam à maioria das autuações, representam muito pouco em relação ao volume total de cigarros apreendidos. Assim, impedir a aplicação do princípio da insignificância nas apreensões relativas a esta quantidade seria ineficaz para a proteção da saúde pública, além de sobrecarregar indevidamente os entes estatais encarregados da persecução penal.